Segunda, quinta-feira a esta hora na nossa televisão. Sejam todos muito bem-vindos. Vai ser uma tertúlia esta edição de hoje do Mercado Criativo. Entre a música, uma profunda e importante conversa sobre o atual contexto de Moçambique. Um ano decisivo para Moçambique, acolhe as eleições gerais já no próximo dia 9 de outubro. E claramente vale a pena refletir sobre o papel da arte na construção de um país melhor. E é disso que vamos falar com o nosso convidado hoje. É professor, é diretor-geral do Instituto Superior de Artes e Cultura. Um protagonista importante na história nacional, quando pensamos a cultura como um fator importante de desenvolvimento de Moçambique. E atua em diversas áreas na literatura, como escritor. Mas claramente, seu papel decisivo também na academia como pesquisador. É relevante também destacar o seu papel, sem dúvidas, para a teledramaturgia nacional, como ator atua no cinema, no teatro. E igualmente, vamos passar por essa reflexão toda da passagem ontem, este fim de semana. Na verdade, no sábado, concretamente, de 7 de setembro, 50 anos dos Acordos de Lusaca. Acabamos de pensar e olhar para a Revolução Moçambicana, que, segundo Amílcar Cabral, a Revolução dos países africanos foi, sobretudo, e é sobretudo uma revolução cultural. Filmono Negos, nosso convidado hoje, dentro, em breve, uma conversa a não perder. Queremos agradecer aqui a todos aqueles que nos acompanham através das redes sociais, a todos que seguem a televisão de Moçambique pelo Instagram, pelo Facebook, pela TVM Play. E, igualmente, queremos convidar os nossos telespectadores a seguir o Mercado Criativo através do nosso canal do YouTube. É simples, Mercado Criativo traço TVM. Estão disponíveis conversas importantes que acontecem todas as semanas aqui neste nosso sofá. Queremos agradecer, igualmente, a Botica Cuxonga, que veste o apresentador do Mercado Criativo. Botica Cuxonga, localizada na Avenida Eduardo Monlhan, número 2064, bairro central. Vamos conversar hoje sobre o papel dos artistas no que diz respeito à agenda pública nacional. Vamos falar sobre o papel da arte na influência da agenda política. Acima de tudo, discutir sobre um tema que está em voga em Moçambique, sobre a militância também dos artistas. O contexto de Moçambique, sem dúvidas, é relevante quando olhamos para estes temas todos que caracterizam o nosso cenário artístico, social e político. Vamos conversar nos próximos minutos com o nosso convidado académico, escritor e editor cultural. Vamos conversar com o Filmon Meigos. Vamos falar sobre arte, vamos falar sobre cultura, vamos refletir sobre Moçambique. Como é que está de saúde? Estou bem. Estou bem. Bem, quer dizer, com as mazelas. Seu sexagenário, não é? Pois, pois, pois. Mas o professor, sempre com uma participação muito ativa na cena cultural, na cena artística, com um pensamento que ultrapassa a dimensão da criatividade, toca e mexe com esta sociedade nos outros capítulos importantes. Por isso, a primeira nota de reflexão é sobre os 50 anos de Acordos de Lusaca. 7 de setembro, o dia da vitória. Muito importante estes acordos para que Moçambique fosse independente. Vimos recentemente também a passagem dos 50 anos, do 25 de abril, com todas as celebrações. Este fim de semana, no sábado concretamente, houve, obviamente, celebrações desta efeméride. Como é que viu a passagem desta efeméride, do ponto de vista da reflexão e do momento de debate nacional sobre a importância destes acordos? Bom, eu vejo estes acordos. Esta data, para mim, é importante, porque qualquer uma das datas que nós temos como efeméride, eu acho que, por um lado, começa com o 25 de junho, com a fundação da Frente de Libertação de Moçambique. Dois anos depois, somente. 25 de setembro, 25 de setembro, início da luta da libertação nacional. E depois temos a efeméride meio triste, triste totalmente, 3 de fevereiro, com a morte de Eduardo Mondilani. Mas, o 7 de setembro torna-se na data maior, no meu entender, porque é a data que vai resgatar o 25 de junho para a independência nacional. Ou seja, é o 7 de setembro que vai criar as condições materiais, objetivas, para a nossa independência. Portanto, é 25 de junho de 65, que, na verdade, também tem a ver muito comigo, porque é por essa altura que começa a minha militância ativa, como uma pessoa ativa, como cidadão, enfim, como uma pessoa que participa do processo de, como tu disseste no início, do processo de libertação nacional como cultura. Na voz de Amílcar Cabral e também na voz de Samara Mastel. A cultura é um sol que nunca desce. O sol de junho para sempre brilhará. Para sempre brilhará, mesmo, em nacional. E, portanto, eu vejo o 7 de abril como uma data... O 7 de setembro, não é? O 7 de setembro, como uma data pendular, uma efeméride, na verdade, que divisa as águas entre colonialismo e independência. Aliás, não haveria 25 de abril sem a luta armada que o 7 de setembro representa como culminar. Ou seja, é uma rotura, a marca é uma rotura. Os militares portugueses são empurrados a assinar o 7 de setembro, por causa do ímpeto do movimento de proteção nacional, que não foi só armado. Quer dizer, tínhamos a frente diplomática, tínhamos a frente cultural, aliás, a Companhia Nacional de Canto e Dança remonta a esses tempos. Quer dizer, muita gente não sabe. A origem da Companhia Nacional de Canto e Dança é porque houve um festival da juventude e que se formou, enfim, uma equipe multicultural, não é? Que se formou, dança, canção, poesia, etc., para participar. É desse núcleo e dos outros que se juntam depois do 7 de setembro de 74 que se forma a Companhia Nacional de Quantidades. Portanto, está tudo relacionado. Pois, pois. É uma história que se relaciona, mas quem fala dessa história de Moçambique está a falar da história de toda uma África. E quando pensamos toda essa África, estamos a falar do senhor que chama-se Amílcar Cabral. Esse senhor que também influencia a sua geração e o seu pensamento é uma profecia do que seria determinante nos nossos países e que acredita no poder da cultura. E que essa luta, acima de tudo, foi um instrumento doloroso, mas eficaz para o desenvolvimento de nível cultural. Este, não sei o que eu vou falar, é o próprio Amílcar Cabral. E este ano é de centenário de Amílcar Cabral. Centenário. Eu, tal como... Aliás, aquela geração é uma geração muito profícua. Amílcar, Eduardo Mondani, Mário Pinto de Andrade, Marcelino dos Santos, M.C.Z.R., Leão Damas. Aquela geração é uma geração top. Guamincru, uma geração que pensa a África a partir de uma realidade concreta de colonialismo. Mas já que estás a falar do centenário de Amílcar Cabral, eu vou fazer duas notas que eu acho que são interessantes. A primeira é que o Amílcar Cabral cunha uma coisa que é interessante. Esta de que o ponto mais alto no movimento de libertação nacional é a cultura. Pois. Dois, que nós temos que reafricanizar os espíritos. Isso quer dizer que houve uma altura do processo histórico dos africanos que deixaram de ter espírito africano. E ele até chama isso, um bocado resgatado de Marcos, chama isso de alienação. Alienação porque, vamos, assim, rápido, 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 alienação quer dizer que eu digo que eu não sou eu. A Amílcar Cabral está a dizer, não, tu és tu e reassume-te, ou reassume-te. Portanto, essa história da reafricanização dos espíritos e do reconhecimento de que estamos alienados, eu acho que é uma grande contribuição daquela geração e muito particularmente por Amílcar Cabral que teorizou. Mas todos eles falavam disso. Kwame Nkrumah, Nyerere, olha, e mais tarde Samora, toda aquela geração tinha a cultura como uma coisa pendular, como uma coisa que era muito importante para a reafricanização dos espíritos e para a independência da África, não é? Sem dúvida, sem dúvida. O professor, aqui quando falamos de 25 de junho de 1962, remete-me claramente também ao seu ano de nascimento, acho que foi dois anos antes, não é? Eu nasci em 1960, 4 de março de 1960. 1960, na cidade da Beira, essa beira de Fernando Leite Couto, essa beira de Carlos Beirão, ou Carlos Cardoso, ou Mestre Chicane. Como é que essa beira, de certo modo, foi determinante para que o professor despertasse essa consciência de participação política, de cidadania, enfim? Para mim foi muito importante, vamos dizer, desde o tempo colonial, e vou-me explicar. Eu sempre gostei de artes performativas. E o professor é muito performativo, até na sala delas. Portanto, eu comecei a fazer teatro na escola primária. Os únicos papéis que restavam aos pretos, portanto, que era o auto de Natal, os papéis que caberiam a uma pessoa da minha test, eram os três reis magos. Todos os anos, até a quarta classe, portanto, desde os seis, seis até os nove, dez, eu sempre fiz de rei mago. E depois, na escola secundária, portanto, primeiro e segundo ano, hoje seria quinta e sexta, ou sexta e sétima, eu estive envolvido, como toda a gente da minha geração, nos círculos de interesse da sociedade portuguesa. Portanto, quando fazíamos acampamentos, eu sempre, havia uma coisa que era fogo de conselho, fazíamos peças de teatro, que era interessante, porque nós fazíamos crítica ao que se passava. Ao respeito. Sim, sim, mas subrepetitivamente, porque havia, entre nós, havia os bufos também, não é? A espionagem funcionava nessa altura. Mas, nós sempre, é interessante, porque nós fomos ganhando a consciência de que nós somos nós, nessa altura, na universidade portuguesa, aquelas peças que havia, enfim. Paralelamente, íamos fazendo outras coisas, como aprender a jogar xadrez, como a tirar fotografia, como a escrever poesia, etc, etc. Bom, essa seria uma primeira parte. Agora, a minha introdução no mundo das artes é por via do Mazembe. O David. O David Mazembe é meu mentor máximo, porque ele é que me, enfim, traz para o teatro, para a música, ele e o Romaldo, e o Madala. Eu, quando comecei a cantar, eu abri os espetáculos do Romaldo, eu e o Madala, éramos miúdos. E eu e o Gabriel, mas teatro, tanto foi por via do Beirão, o Carlos Beirão, que é um grande cantor. Sim, Mazembe, e depois, em 74, com o doutor Malaquias de Lemos, William Pott e, quem era o outro, René de Assunção. Na verdade, em 74, porque muita gente, o Grácio, o Zacarias, olha, a Fátima Ribeiro, etc. Em 74, nós fizemos uma peça de teatro que era uma reconstituição das Zonas Libertadas. E eu era filho da Fátima Ribeiro, portanto, eu tinha 14 anos. E essa foi uma grande peça, uma grande recepção à Revolução, porque aquilo foi o grupo, então chamado grupo interescolar, que era o liceu, o ciclo, a escola industrial, a escola comercial, o instituto industrial, o instituto comercial, o instituto industrial, escola, aquilo chamava-se o quê? Escola, Instituto de Ciências Médicas e Paramédicas. Então, fizemos todos estes, um grupo que se chamou interescolar, do qual resultou o grupo polivalente de Sofala, do qual resultou a Companhia Nacional de Cantidades. É uma história, ela, que acaba por ser um símbolo de continuidade. E sempre com o Mazemba, o Mazemba sempre comigo, esse puto aqui, esse puto aqui, esse puto, contracenávamos, cenas interessantíssimas, do tipo, conhece o campo de Ferrogar da Manga? Sim, sim. Teatro, aquilo cheio, com um micro. O teatro no... No campo. Eu falava a minha parte, e quando chegava a Deixa, passava o micro a Mazemba, lembro-me dessa cena como se fosse ontem. Aí passa, ia continuar muito... Uma peça ao sapateiro, que era um imbróglio entre uma filha que não respeitava o pai e que desprezava o pai porque era de uma classe com a qual ela não se identificava e que queria ser de uma classe superior, etc, etc. Bom, de qualquer maneira, estes são os meus. Agora, na poesia, na poesia é o Leudor Batista, o Caxamba, o Bicá, o Betancur... O Bicá, o nosso Júlio. O Bicá, o Júlio, sim. O nosso Júlio, jornalista. Sim, 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 que escreveu o Nhandaiei. Escreveu o Nhandaiei. E tinha uma narração em televisão áspera, não é? Sim, sim, sim. E o Caxamba, o Daniel Macaringi... Portanto, nós tínhamos um grupo que fazíamos, enfim, uma espécie de... Uma espécie igual àquilo que se fazia no Maputo, que era Moçá, ou no Jardim Tundur. Sim, sim. Depois, quando eu vim para cá estudar, também estive envolvido no Mçao, não é? Que era uma espécie de uma elite cultural local. Exatamente, exatamente. Ah, 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 é discutível, mas era um pouco isso. E, professor, foi dentro deste contexto que torna-se professor secundário, secretário de governador, ator, jornalista cultural, claramente vão se lembrar do editor rigoroso da secção de cultura do Savana e tenho uma pergunta que pode parecer fora do contexto, mas importante nisto. Como é que um homem das ciências humanas e das artes torna-se oficial das Forças Armadas de Mçao? É o contrário. É o contrário. É assim. É um professor secundário que, bom, num contexto daqueles, enfim, sou recrutado e venho para Boane fazer treinos básicos e sou alocado à escola, na altura era escola militar, né? Quer dizer, o Samora, quando funda aquilo, no discurso fundador, ele disse que aquilo é uma escola de nível superior e que é a academia militar e tal. Mas, na prática, aquilo funcionou, aliás, era assim que se chamava, escola militar de Nampula. E faz todo sentido. Porquê? Porque as pessoas que para lá foram tinham diferentes backgrounds. Quer dizer, tinhas uma pessoa, por exemplo, como eu, que já andava, bom, tinha 6 de 7º ano, tinhas outros que vinham do instituto, tinhas outros que tinham 4ª classe, tinhas outros que tinham 0 classe, que tu tinhas que, por exemplo, explicar marxismo, leninismo ou explicar materialismo dialético em Ticena, porque não dava a perceber. E professores eram russos, quer dizer, primeiro tinhas que aprender russo e depois tinhas que estudar, enfim, psicologia, sociologia, tirando a parte das guerras, né? Engenharia militar, química militar. Havia uma regra para a dimissão nesse aspecto de grau acadêmico? Não havia. E qual foi a importância ou o impacto disso, de certo modo, e o que revela sobre o próprio pensamento de Samara Machel? Bom, primeiro é que havia pouca gente com 11ª, hoje é 12ª, né? Foi por isso que aquilo, e acho bem, porque na altura a ministra da Educação era Graça Machel, acho que ela não aprovou, pelo menos, ou pelo menos, houve ali qualquer coisa. E faz todo sentido, quer dizer, não pode ter uma pessoa de 2ª classe dizer que está na universidade. Mas foi um happy end, porque ao longo do tempo a academia militar aí está, e até com mais cursos. quer dizer, hoje tens força aérea, tens marinha, tens medicina. No meu tempo só havia comandante de infanteria, logística, comunicações em tanques, Estado maior, ou o correspondente para os comissariados, a artilharia antiaérea. Eu sou formado em, eu sou comissário político para as tropas de artilharia antiaérea, embora na prática, quando fui para a guerra, fui fazer guerra para a infantaria, quer dizer, mas de qualquer maneira, pouca foi as condições daquele momento. Mas a minha formação eu aprendi na escola militar, na academia, aprendi artilharia antiaérea e política. Comissário político, psicologia, filosofia, fundamentos de economia, essas coisas todas. para falar com as tropas, as tropas têm que ter política, não é? A mim me faz muita confusão que acabaram com a comissariado político. Também me parece que temos um soldado que não entende o que é que está por detrás das guerras, qual é a geopolítica que está em questão, o que é que está em questão, né? Coisas do tipo, quando Samora dizia, não nos iludamos, nós somos não alinhados, e não alinhado significa alinhado contra o imperialismo. Eu soube disso, eu aprendi isso como militar, como comissário político e tinha que dizer isso aos soldados que estavam sob minha egem, que é pá, isso aqui é uma questão de imperialismo, defesa da integridade territorial, soberania nacional, independência nacional. é só contra aqueles que estão contra nós. Pois, e por isso, professor, eu pergunto, como é que essa passagem na sua vida profissional patriótica como moçambicano, como é que vai ser determinante na construção ou ressignificação da sua visão sobre cultura, sobre arte? Olha, é muito importante porque é uma espécie de tomada de posição, né? Que é um bocado, digamos, da moda, né? Da arte, arte engagé, né? Arte de esquerda, né? E aqui voltamos à origem, né? Dessa definição de esquerda. Bom, basicamente, quando eu digo esquerda, estou a dizer aquilo que nasce da Revolução Francesa, né? Em que os da esquerda, os que se sentavam à esquerda do rei eram os que cuidavam dos negócios coletivos e os que se sentavam à direita, vamos dizer assim, eram os reacionários, os que defendiam, digamos, coisas mais individualistas. Ora, essa coisa de esquerda e de dizer que, ok, o povo é que está em questão, as questões coletivistas é que estão em questão, educação, saúde, pão para todos, etc, etc, tem a ver também com ensinou-me a tomar essa posição, tal como sempre foi tomado. Quer dizer, quando discutimos isso, onde é que fica, de que lado fica, é só olhar para trás e até hoje. Olha, por exemplo, Vargas Llosa, na Espanha, né? Ficou do lado de Franco. Opostamente, Picasso escreveu Gernica, né? Em 1938, 1908, não. Gernica, que resulta do bombardeamento de Franco, dos fascistas, na região de Gernica. Tens, por exemplo, hoje, tens os tempos modernos. Ronald Reagan, um ator, não é verdade? Que optou pela direita. Olha, ontem, antes de ontem, Clint Stutt declarou apoio ao, como se chama, ao Trump. Mas, tens no nosso caso também, gente de esquerda como Rui Nogar, Albino Magaia, Lina Magaia, Orlando Mendes, que estão a falar de cor, né? Olha, tens o Roberto Titão. Assumiram um posicionamento, né? E tens que assumir. Esta é a minha questão. Quer dizer, tu... É direito, primeiro, Moçambique é de lei, que todo cidadão tem esse direito. Mas parece-me que pelas críticas, até cancelamentos que os artistas sofrem, desde as últimas eleições autárquicas, esse debate volta à praça, sobre os cancelamentos, porque há artistas que assumem o seu posicionamento. Mas isso é um non-issue. Isso é um non-issue. Por quê? Vamos explicar. Primeiro, o artista é cidadão. Ser cidadão significa pensar e agir. Significa tomar posições. Ora, o artista é um cidadão. Por outro lado, a nossa Constituição, já não me lembro em que artigo... Quer dizer, tu só podes participar no campo político por via de partidos ou por via de associações, enfim... A sociedade civil. A sociedade civil. Portanto, quando eu digo que tu deves tomar posição, estou exatamente a recorrer àquilo que está na origem da relação entre o campo político e o campo cultural, no qual os agentes culturais, e quando digo aqui agentes, sou a dizer especificamente escritor, dançarino, pintor, whatever, músico, esses aí são cidadãos. Pensam, eles querem saber do que se passa com a condição social, econômica, política deles próprios. E querem influenciar decisões. Tens que influenciar, senão estás a ser um não-cidadão. Porque ser cidadão significa pensar e agir. Portanto, eu estive a ler há dias dois postes do Stuart sobre isso. Os postes têm duas questões. A primeira é um non-issue. Quer dizer, é um non-issue, não é um assunto. Não é um assunto no sentido em que todos nós, como cidadãos, devemos participar e tomar medidas. Não é para ficar no muro. Eu sou de Afralim, há 50 anos, e digo isso a toda a gente, e toda a gente sabe. Mas, por outro lado, também levanta uma outra questão que eu acho que é pertinente, que é a questão da condição social. O contexto, não é? E a condição social do artista. Isso, ok, it's fine, é bem colocada a questão. Ou seja, a pergunta é se faz sentido esse artista apoiar uma visão política que pode vir a influenciar o próximo governo, sendo que a classe artística é provavelmente das mais desfavorecidas pelas políticas públicas em Moçambique. Eu acho que o artista é especial pela sua função. Ou seja, a esfera artística, por via do artista, é a única esfera cujo discurso pode dizer aquilo que, de outra forma, em qualquer outro campo, não seria possível dizer. Ora, esta é uma condição muito especial. E o artista consciente, eu me considero um artista consciente. Mudeste a parte. Eu tomo posição. Ainda que o meu sentido crítico, porque é isso que define o artista, não é? Eu poder dizer, de outra maneira, aquilo que de outra maneira não seria possível dizer, eu aproveito esta minha condição para fazer passar a minha mensagem. Tu conheces a coisa dos goroani com o Samora, os bons rapazes? Sim, os bons rapazes. A história por detrás disso, não é? Apesar da crítica, o Samora reconhece que está perante bons rapazes. E eles estavam a cantar uma socha. Olha, eu chorava quando vi aquela música. Eu estava na tropa, na guerra, lá, atrás de Beas, em Nampula. E quando esta música apareceu, foi lançada. Aliás, e aqui vou voltar atrás. O título do meu primeiro livro, Poema and Galaxin Love, nasce nessa altura. Faz 30 anos este ano, não é? Galaxin Love. E ainda bem que o professor fala desses dois lugares, não é? Artistas que assumem a posição, independentemente da cor partidária, é preciso respeitar essa escolha. Lembro-me disso, associo isto a uma memória que eu tenho de uma entrevista ou uma declaração do professor Meigos ao jornal O País, que defendeu a necessidade de se estudar o conteúdo das músicas do rapper Azagaia. Sim, sim, sim. A olhar para a capacidade de Azagaia de abordar assuntos de cidadania, governação e neocolonialismo. A isto, claramente, podemos juntar as outras vozes de Moçambique, Salvador Maurício. Sim. Os Goroani, não é? Sim, sim, sim. E tantos outros. E por isso eu pergunto, a arte deve resistir e constituir-se como uma via alternativa para a construção de uma sociedade melhor? Ou isto cada vez mais torna-se uma utopia? Porque a grande pergunta que se coloca também socialmente é se realmente os artistas juntam-se a partidos políticos por uma questão pessoal, egocêntrica, ou necessariamente é porque acreditam num ideal que chama-se Moçambique, que deve ser um país cada vez melhor? A arte, ou a função da arte, é manter o sonho vivo, não é? Por um lado. Por outro lado, a arte é uma forma de saber, das mais sublimes, quer dizer, mais alto, porque tu, quando falas de arte, estás a falar do mirando, do onírico, não é? De uma utopia. Todas as sociedades precisam de utopia. Moçambique hoje, mais do que nunca, precisa de revisitar a sua utopia, precisa de reescrever a sua utopia, porque ficamos mais ou menos embranhados em coisas que não sei o quê, mas hoje temos chance, eu costumo dizer isto, eu costumo dizer assim, tu se quiseres olhar para Moçambique, e para outra qualquer sociedade, vamos olhar para Moçambique para uma coisa que se chama os ciclos, não é? Moçambique tem 50 anos. Há um ciclo que vai de 40 a 60 anos que se chama ciclo Kondratiev. Ora, o ciclo Kondratiev, que aparece entre 40 e 50 anos, significa uma revisitação da filosofia, da utopia, da maneira de olhar para o mundo, da cosmovisão, da cosmogonia, quer dizer, você passa 40, 50 anos e diz assim, espera lá, ok, ficámos este tempo todo, ok, isto fizemos mal, isto fizemos bem. Estes 50 anos, que são meio século, dá para revisitar todo o resto. E Moçambique hoje está exatamente no princípio de um novo ciclo Kondratiev. Ou seja, temos que abordar o que é que nós fizemos em termos de políticas, da educação, da cultura, da economia, whatever. E agora, qual era a questão? Qual é a importância da arte? Claro que é, arte como discurso, não arte, arte não muda nada, mas muda. Pois, pois. A arte como tal objetivamente não muda, mas a cabeça. A relação emocional, indivíduo e a nação, a ideia de repensar essa utopia coletiva no final do dia. Mas eu pergunto, e essa pergunta não é a primeira vez que eu coloco a um convidado aqui no programa, sobre o ponto mais alto da moçambicanidade. São os mambas, é o hino nacional, é a bandeira de Moçambique, é o 25 de junho de 62, de 75. Qual é o ponto mais alto, aquilo que nos torna orgulhosos e que, independentemente da nossa cor partidária, nos devolve ao lugar de sempre, ao porto mais importante que é Moçambique? Eu acho que a questão não pode ser colocada assim. Eu colocaria assim. Ok, o que é aquilo que, independentemente de cores partidárias, visões do mundo, etc., nos faz sermos iguais? Uma resposta denominadora comum seria os nossos símbolos. E a questão que vem é, quais são os nossos símbolos? Ok, bandeira, mambas, mujagaja, nambarro, mapico, mapaza, salimómed, wazimu, wazeme, etc. São todos os símbolos, tu não hierarquizas isso, mas tu tens que ter a noção de que eu sou moçambicano, e venho desde lá, de cima das esculturas macondas e do mapico até a Ponta d'Oro com o chigubo. Tudo isso aqui é que me faz moçambicano. Agora, isso não se hierarquiza. O que eu como moçambicano tenho que saber é quais são os símbolos que mantêm, ou que supostamente vão manter a nossa integridade territorial, a nossa soberania nacional, a nossa independência nacional. São as minhas danças. Fazer da cultura de todos a cultura de cada um de nós. Exatamente. Samora Moisés Machado. E professor, por isso também lhe pergunto, não é? É sociólogo? Sou. E isso é muito importante, buscar o sociólogo. Então, suplicamos a presença de sociólogo. E essa condenação aos artistas que decidem assumir posição, que são do Partido A ou B, eu queria que olhasse do ponto de vista sociológico, como sociólogo. Qual é a razão disto? Por que essa crítica a quem assume posição? Não há nenhuma razão. É um nani-shu. Quer dizer, se eu quiser falar em termos de ciência política ou de sociologia política, vá, é um não assunto. Por quê? Porque nós somos cidadãos. Os cidadãos pensam e agem. Ora bem, tu quando dizes assim, ah, estás a partidarizar. Partidarizar o quê? Estás a dizer para eu não tomar partido? É um nani-shu. Quer dizer, eu tenho que tomar partido, porque eu sou uma pessoa íntegra, sou uma personalidade socialmente condicionada, que vivo num contexto, que tenho que comprar pão, que tenho que pagar pela pena do meu filho, que tenho... isto tudo é política, eu tenho que tomar partido. Não é o facto de eu ser ator que me vai, enfim, vai impedir de eu tomar uma posição política. Porque até possui lá atrás, Platão, né? O homem é um animal político. E Platão, embora ele tenha expulso os... Ah, ainda bem, este é um bom exemplo. Platão expulsou os poetas da Apollos, porque dizia que os poetas confundiam o povo. Sim. E que eram ilógicos. Platão estava com medo, porque os artistas dão uma outra dimensão da abordagem sobre o econômico, o político e o cultural. Pois, pois, pois. O que não obsta é que eles tomem partido. Aliás, devem tomar. Se eles até fazem campanha para os outros serem cidadãos, eles próprios se excluem? Não faz sentido. Ainda bem que fala de poesia. Eu vou aqui ler o histórico de um poema. E quando se letrar as verdades de sempre que começam hoje, sabeis, amanhã ainda não é a véspera desse dia. A loucura destes versos mutilados pelos fatos ou pela guerra do egocentrismo, sabe lá quem? Todo séptico infundado. Filmou no Meicos, Poema e Calagem Love, 1994. Sim. Essas palavras ainda fazem sentido para si? Fazem, completamente fazem. Explique-nos o que queria dizer. Acho que Platão tinha razão. Não se confundem. O que é isto? O que quer dizer? Aí... Quer dizer... Isso eu também escrevi. Esse livro é dos anos 80, né? Só é publicado em 94. Mas volta a ler e eu vou te explicar. Vou ficar mais atento. E quando soletrar as verdades de sempre que começam hoje? Ok. É uma pergunta. Essa... Como... O que está em causa é... Quando é que nós vamos falar sobre as verdades de hoje? Ok. Porque... letra a letra, ou sílaba a sílaba. Na verdade, essa é uma pergunta existencial. É... No fundo, é essa a questão. Ok? Estou a falar dos anos da guerra. Anos 80, né? Sim. Portanto, na verdade, aquele livro todo é uma alegoria. Há uma guerra, no qual participei, mas uma guerra em que corto a Kalashnikov, né? Que é a arma que até está na nossa bandeira, né? E corto e ponho... In love. Não é? Se tu reparar, já tira. Poema and Kalash in love. Não é Kov. Portanto, quando tu juntas amor e guerra, é desespero do sujeito poético. Sim, mas também destaca aqui, nesse retrato, de um soldado. É, na verdade, uma reportagem de um soldado. Sim. Quando fala da guerra do egocentrismo. Sim. O que isto tem a ver também com o contexto de época? Como é que isto pode ser também importante olharmos hoje em dia? Na verdade, aí, é tomada de posição de um artista. Estou a dizer assim, eu sou de esquerda, sou de posições coletivistas e não do egocentrismo. Cá está uma prova explícita de que, pelo menos no meu caso, eu tomo uma posição clara, eu sou de esquerda. Eu nunca vou apoiar Trump. Nunca. Jamais. Portanto, tem que ficar claro isto. Esquerdista assumido, não é? Sim, sim, sim. Esquerdista assumido. Esquerdista assumido. Esquerdista assumido. Esquerdista assumido. Esquerdista assumido. Esquerdista assumido. E que... E sei... É muito deles. Agora, eu não vou admitir, aqui no meu país, que gente de direita, nesse sentido de racismo, de mesentropia, de subalternização das nossas opções, de fagocitação da nossa independência, de pôr em causa a nossa liberdade. Não, não, não. Eu estou do lado esquerdo. Eu quero minha independência, quero a minha liberdade. E quando digo minha, digo dos moçambicanos. Pois. E não é da boca para fora. Eu até combati isso de arma em punho. Pois. E não vou nunca apoiar um Trump. Pois. Professor, uma pergunta sobre a tal discussão em relação à partidarização das artes. O que seria a partidarização das artes, se olhássemos, sobretudo, para os argumentos todos que discutem isto? Estamos... Há um conceito que pode ser criticado e questionado sobre uma possível partidarização das artes. O que seria a partidarização das artes? Mas o meu problema começa exatamente aí. O que é que se quis dizer quando se diz partidarização das artes? É. Eu próprio não sei. Quer dizer, é um nanicho. Quer dizer, foi mal colocada a questão. O pressuposto teórico, o pressuposto teórico, que é em cima dessa discussão, é um não assunto. Porque eu estou-te a dizer que nós somos cidadãos e cidadania significa alguém que vive na cidade no sentido histórico do termo, de polis. Napolis. Há agora, onde se discute democracia, onde artistas, filósofos, militares, médicos, whatever, discutem sobre a vida deles. Mas, professor, a grande pergunta é até que ponto as influências políticas podem moldar temas ou narrativas na obra de arte? Isso é ok, não é? Isso é ok. Vou-te dar uma coisa que se pode visualizar. Olhe para aquele quadro sumptuoso de... Oh! Na beira. Queria dizer Guernica, do... Como se chama isso? Do Picasso. Não, não, não. Vou a um exemplo concreto. No sítio onde nós ensaiávamos o Grupo Cultural Polivalente de Sofala, Auditório e Galeria de Ar, hoje é Casa de Cultura, há um mural assinado por Malangatana. Eu vi a pintar. Malangatana pintou aquilo em 72, 72. Eu vi, lembro, a primeira vez vi Malangatana, estava ali a pintar. Aquele quadro chama-se Vovô Espangara está zangada. Vovô Espangara está zangada. Espangara é um bairro preurbano, muito populoso e com dinâmica própria. Malangatana, eu fiz análise desse, se quiseres posso te dar daquele mural. Sim. Malangatana está... Tu olhas para aquela iconografia, tu estás a ver o colonialismo, estás a ver, enfim, operários com picaretas, etc. Tens ali uma história de Moçambique a partir de Espangara. Isso é uma posição clara. Ainda bem, esse é um bom exemplo. Malangatana era um intelectual assumido de esquerda. Até foi deputado. Malangatana até foi deputado. Mas quando olha a arte, os artistas em 2024, a consciência de Malangatana que está a contar a história, de Espangara, mas é uma metáfora. Sim. Está ali patente e conta... Ou um Craverinha, com o Xigubo, ou com aquele poema do Futuro Cidadão. Ou os Gorowani. Eu sou um cidadão de um país que ainda não existe. Ainda não existe, não é? A anunciar de forma profética o que seria este país. Mas ou então o Masotcha, o Gorowani, etc. Essa consciência do artista, quando olha para esses artistas de 2024, a sua consciência e a sua participação, através da sua obra de arte, que pode até fundamentar e justificar a sua filiação político-partidária. Com que impressão fica? Como é que faz? Qual a literatura faz? Eu vou ter que dizer uma coisa feia. O artista é, sobretudo, intelectual. Intelectual, né? Vem de intos leggeri, significa refletir para dentro. Autoreflexividade. Ora, eu vou dizer uma bacurada aqui, mas vou ter que dizer. Eu sinto que há pouca autoreflexividade. Ou seja, os segmentos desses artistas, nas diferentes modalidades artísticas, estão ali por estilo. É muita pose em pouca substância. Exatamente. Exatamente. Eu não queria dizer isso, digo com muita mágoa, mas no fundo... Perdão, eu assumo. Mas eu sinto que há muito estilo. Obviamente que há muita parra, pouca uva, mas também há uva, né? Se a metáfora serve. Até essa metáfora é meio estranha. Não, temos uva na Angônia, na Massa, em El Chico. Pronto. Pouca parra. Muita parra, pouca uva. Eu acho que estamos numa fase de atravessar o deserto, está-se a depurar. Lá está, mais uma vez, o espaço contra a Tieta. Fizemos 50 anos. Muitos estilos, muitos poetas, muitos produtos, muitos livros, muita canção, muitos pintores. E aí, olha, disse tudo aqui, o que é que resta? E eu acho que estamos nessa fase. É bom, está-se a depurar. Está-se a depurar. Mas eu acho que há muito estilo. Uau, professor, muito obrigado. Acho que fica aí. Há muito estilo. Acho que uma revista pode muito bem segurar isto e pensar bastante. É interessante também, professor, esta é uma nota final. O professor tem um livro, o ensaio sobre a mentira e a inveja e outras coisas. A sociedade moçambicana tornou-se muito invejosa. É mesmo, professor? Eu, nesse livro, aliás, o ensaio que dá título ao livro é exatamente sobre isso. É muita inveja, mas é muita dor do cotovelo, muita nhongo. É, vocês mais jovens sabem isso melhor do que eu. Até há outro termo, é o nhongo. Nhongoistas. É claro. Agora... Mas isso, professor, está patente até na forma como fazemos política, como decidimos o país? Sim! 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 Porque há muita intriga e não. Quer dizer, deixa-se o principal e parte-se para a intriga. Agora, depende muito de quem ouve essa intriga e de como é que você manuseia essa intriga e como é que você, enfim, se posiciona. Lá está. Mais uma vez. Você está do lado esquerdo ou direito ou está por cima do muro ou está no ninho. Pois. Muito obrigado, professor. Muito obrigado. Vamos chegar aqui mesmo por aqui e espero que nós possamos continuar esta conversa. Muito obrigado pela apresentação, professor. Obrigado. Vamos começar com o Arnaldo Maniço. Obrigado, Arnaldo, por ter estado aqui conosco. Professor, vai sentar-se. Não, não, fique conosco. Vamos ouvir a música do Arnaldo no fecho desta nossa edição. Obrigado a todos também pela audiência. Voltaremos a estar juntos na quinta-feira. Arnaldo Maniço, vai contigo. Arnaldo Maniço, vai contigo. Arnaldo Maniço, vai estrada e ameaça-se. Arnaldo Maniço, vai se cuidar e ameaça. Arnaldo Maniço, vai sofrer a místia. Arnaldo Maniço, vai cair. A gente está aqui no so de sinal ou vaga a gente. Boa noite. Tiva vissa e honno, li enja inai vuda vula, li rimili uenyeyeyeyeye. Ah, hum, 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 hum. Ah, hum, hum, hum. Ele ranzo ledi, divanga kantwananou kamulou. Ele ranzo ledi, divanga matimba ya kundula, lona alikuwa di, lo chincha uto milamina, lo patima. Oh, zisha vishiluva, ya mukela, moranzu wanga. Oh, hum, hum, hum. Ah, hum, 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 hum. Ah, hum, 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 hum. Ah, hum, 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 hum. Tiva vissa e honno, li enja inai vula vula, li rimili uenyeyeyeye. Oh, hum, hum, hum. Ah, hum, hum.